Olha, eu já cometi vários episódios tristes com comida por ter compulsão mesmo, comer como um viciado e ganja, não tem como. Esse é um grande revés. O bagulho, o efeito da maconha simplesmente desabilita a sua sensação de saciez. Você não para de comer se você começar. E é difícil não começar quando você tem um app. Você faz assim, puta, mas agora, viu? Eu já fiz algumas vezes na época que eu tava gordão, algumas vezes. Eu já pedi o iFood das oito, mas agora já é noite e meia, né? Dá pra pedir mais um dog, um hot dog. E aí teve uma vez... Eu gostei de um tweet que tu fez, que era assim, porra, abri o iFood pra pedir comida e, porra, aí fui ver de novo lá. Mó tempão depois que você tava vindo e eu não pedi. Aí a foto da Lisa chapadona, assim, o caralho... Isso é lá do bonde, tá chapado. É o monarque. Você tá muito chapado. Não tinha acontecido isso no adigo. Mano, muitas vezes, né? Você fala, caralho, dez horas já, mano? Mas cadê o pedido? Caralho, eu nem pedi ainda. Várias vezes, várias vezes. Mas então, teve uma vez, eu pedi um Burger King. Nossa, eu não esqueço, foi nojento. Eu contei até no Twitter essa história. Eu pedi um Burger King e, por qualquer motivo, veio dois lanches. E nessa hora, o cracudo já pensa, ai, moiou. Não tem a menor chance de eu não comer esses dois. Eu não precisava. Eu ia comer um, tá ligado? Mas chegou dois. Boa, não tem nada que eu possa fazer. Aí o que eu fiz? Eu juro, mano. E é um bagulho que eu não recomendo, né? Jogar comida fora, mas eu falei, é o único jeito. Eu peguei um dos lanches e joguei fora. E aí, eu comi o bagulho. E aí, dá aquelas dúvidas. Não, dia seguinte, se não me engano. Dia seguinte. Mentira, mentira. Você tá assim, pô, mas aquele lixo lá é só bagulho de delivery. Se for ver, não tem nem matéria orgânica. Tipo assim, pô, um lanche desse, né, mano? Um Burger King sobreviveu até o dia seguinte. Não é possível. Comi do lixo. Comi um becado lixo. Sabe o que eu aprendi desde então? Eu juro. Eu tenho uma técnica hoje. Essa é foda. Eu tenho uma técnica hoje, mano. A comida que eu não vou comer, eu tenho que sujar. É sério. Apaga o beck na comida. Cospe na comida. Porque esquece. Se não eu vou fraquejar, eu vou comer. Eu sei como é. Eu sei como é. Não tem como. Chegou dois, eu vou comer dois. É que nem peixe. Será que você derrubar a comida do peixe na cora e ele come até morrer? É isso, mano. Eu já tive vez de colar em churrasco. E você tá comendo com tanta vontade que, tipo, entope. Você já entupiu antes? Cara, eu já fiquei assim com pizza. Porque eu entrava naquela... Moleque, né? Vamos no rodízio, caralho. Vamos ver quem come mais. Comia pra caralho. Aí de noite eu vomitava a porra toda. Vomitava dormindo. Mó nojo, mó nojo. Nossa, eu já fiz isso, mano. Eu já vomitei, tipo, de pensar, mano, nem sei se a comida fez mal. Eu só comi demais. Sabe? Aquele cara que vai no rodízio, destrói, destrói. Aí no final pega um amendoim e fala, nossa, amendoim. Caiu errado. Não, velho. Você comeu três quilos de comida. Teve uma história escrota dessa de vomitar. Eu tava numa festa de fim de ano da cultura inglesa. E aí era a minha primeira vez. Bebida pra caralho, bebida pra caralho. Bebi um monte. Fiquei muito louco. Aí comi um barulhinho de amendoim no final mesmo. Que esse amendoim tenha um impacto no futuro. Calma aí. Ah, tá. Aí cheguei em casa. Nem lembro como. Pra ser muito sincero, não lembro como. Aí eu tô... Eu vim tirando a roupa aqui assim. Aí entrei na cozinha. Aí eu tava literalmente pendurado na pia esperando o copo encher de água assim. Aí vem minha mãe. Aí me olhou assim. Tá bêbado, né? Aí eu peguei a água, bebi. Saí tentando manter o passo reto. Não. Aí deitei na cama pra dormir, né? Fedeu na cachaça pra caralho. Meu irmão, na madruga eu vomitei em cima de mim mesmo assim. Isso é perigoso pra caralho. Pois é. E eu tava de barriga pra cima. Aí eu vomitei e assim. Aí me sujei todo. Sujei o peito aqui. Um monte de pedacinho de amendoim, tá ligado? Assim. No travesseiro. Aí eu acordei e assim olhei. Foda-se. Virei de lado. Nossa! Encaixei a cabeça na parte que não tava vomitado. Que assim... Dormi e foda-se. Tá ligado? Nossa, eu já tive... Meu primeiro porra da minha vida, eu tive uma experiência parecida. Porque eu caí, tipo assim... Era tudo moleque, eu devia ter 18. Porque não pode ter menos, né, rapaziada? Então nem adianta. Se eu tivesse menos, eu não diria. Mas eu tinha 18 mesmo. Mas eu acho que era, meu. E aí a gente comprou as garrafas e comprava só o pozinho do sucutang pra jogar dentro da vodka, assim. Pra vodka ficar rosa. A gente chamava... Lá no Rio, essa porra, tinha um nome. Eu só... Eu esqueci. Mas tinha um nome. A gente tomava esse também nas festinhas lá que a gente arrumava. Eu... A gente tava num condomínio lá em Jundiaí. Jundiaí tem Mata Atlântica e tal pra caralho. Tem a Serra do Japi lá que é enorme. E tem uns condomínios meio na beira da serra, assim. Que são condomínios de mato. E a gente tinha colado nisso. Alguém morava lá. E a gente no meio do mato tomando esses bagulhos e apagando. Mas assim, cheguei a apagar. Eu lembro de eu... Eu andando, assim, tipo, no escuro. De repente, um galho de árvore materializou na minha testa, sabe? Assim, a gente... PÁ! Aí apagava e acordava de madrugada pra bodar. E morrendo de sede. Mas não tinha nada pra beber. Então eu bebia... Dava mais um golinho na vodka pra molhar a boca, sabe? Assim, vomitei. Nossa, não tem nada daqui. Vai, tomava mais um golinho de vodka e voltava a dormir. E era isso. Nojento, mano. Nojento. Caramba! Você falou, nem lembro como cheguei em casa. Isso é assustador, né? É, cara. Teve uma dessas... Essas festas aí sempre eram doideiras. Sempre voltava pra casa muito bêbado. Mas teve uma, cara, que essa foi foda. Eu não tinha carro. E aí eu voltei de carona com um amigo. E aí tava eu, esse moleque dirigindo. E mais duas pessoas. Tinha uma menina e o namorado dela. Cara, o moleque... Tava todo mundo muito bêbado. Eu não sei como a gente não morreu naquele dia. Sem sacanagem. O motorista, ele tava muito louco. Tava todo mundo muito louco ali. É umas doideiras que a gente só fala quando é jovem mesmo, cara. Na moral, hoje eu saio. Se eu tiver de carro, eu gosto de tomar cerveja e tal. Mas se eu tô de carro, eu não bebo. Tá ligado? Pior que eu tô lembrando aqui... Eu não tenho muito a ver com essa história. Ou com as histórias que eu tava contando. Mas eu acho que eu fiz tu passar raiva naquela viagem lá que... É. Porque... Eu tô nem uma memória ruim de lá, mano. Mas a raiva é porque eu te obriguei a andar pra caralho, assim. Eu falei assim... Oh, não. Vamos andando pro hotel. E em vez de pegar um ônibus, você falou... Não, vamos pegar um ônibus. Não, vamos andando. O que é que pertinho? Só que a gente foi andando. Era longe pra caralho. Era muito longe. Eu não lembro disso, mano. Tudo bem? Não, com a história saudável, eu apaguei. A gente foi andando. Eu falei... Nossa, cara, deve estar puto. A gente tá andando. Faz uma hora quase aqui. Voltando pro hotel. Caralho? E era pertinho. Então, exato, não era pertinho, tá ligado? Tipo São Paulo. Los Angeles também é gigantesca, né? E daí você acha que dá pra... Ah, não. É um bairro de distância. É, tô na mesma rua. Tô na mesma rua. Aí a Sal Figueiroa vai, tipo, seis quilômetros, tá ligado? Aí vai lá eu comendo do vacaralho, com o chinelo, sei lá. E naquela época... Não, a Califórnia foi legalizar a ganja recreativa só faz coisa de três anos. Acho que tu nem fumava, tu fumava já naquela época? Cara, eu sempre fui, tipo, meio admirador, assim, sabe? Entendi. Experimentei a primeira vez com 18, tá ligado? E ao longo da vida foi, tipo, ah, tem legal. Mas comecei a fumar mesmo só quando o YouTube me deixou doente da cabeça e eu precisava de um remédio, tá ligado? Pra mim também foi... A maconha foi bem um remédio por causa do YouTube também, mano. Fazer a depressão. A minha relação mesmo é de verdade, assim, é de gratidão profunda mesmo, sabe? Que nem a pessoa que descobriu um remédio. O bagulho, nessa pandemia, velho, tanto que eu fiquei isolado em casa, se não tivesse como tomar aí um chazinho, o chá da tarde, o da noite também, às vezes o da manhã, o da madruga, pra dormir, pra acordar, pode jogar Valorant. Mas aí, porra, fiquei vivão, tá ligado? Eu sou muito grato, tá ligado? Ah, eu também, eu acho que a maconha me ajudou a passar por um momento onde eu não tinha simplesmente forças pra aturar a viver, tá ligado? Era mais fácil aturar estar vivo, chapado. Sim. E sabe um negócio que eu acho que você concorda? Algumas pessoas não vão gostar da sua nova vibe, mas você tá sussa demais com isso, tá ligado? Eu tô chapado demais pra me portar. Ah, eu gostava mais quando você quebrava tudo, sabe? É, então, mas agora eu não consigo ligar pra você não gostar pra o meu novo eu, porque o meu novo eu não liga, tá ligado? Eu posso ser chapado, que é melhor. É, entendeu? Então é isso. Eu não acho que, eu só tenho um contexto onde eu não gosto de fumar, que é pra gravar os meus vídeos lá, porque lá é energia café, tá ligado? Entendi, é. Lá eu gosto de ainda ter o, fazer o bagulho daquele jeito, eu não saberia fazer muito diferente. Já tentei, tem vídeo que dá pra claramente ver, que ainda tô com o olhinho meio estradando, mas não é muito legal. Tira o ódio, né? Tira, tira. Tira um pouco do ódio da gente. É, o bagulho é mágico, né? Você sente, você sente, é mágico, mas você sente falta do ódio às vezes? Eu sinto que às vezes é, você fica, você fica mole demais, te torna um alvo fácil, né? É. Você fica uma presa fácil, né? Você fica muito passivo, né? É, não só a questão de ser alvo, mas você deixa de perceber coisas que era importante pra você perceber. É, pode ser. Mas sabe o que é? Hoje, infelizmente, é triste isso, mas hoje, infelizmente, é esse tipo de sensação de, ela tá muito ligada com ansiedade comigo, sacou? Tipo assim, antes eu gostava de arrumar uma tretinha no Twitter, ou então xingar alguém específico no vídeo, assim, ó. Você, filho da... Agora, esses conflitos, eu comecei a fugir um pouquinho, sabe? Porque... Ah, mas isso é positivo. Mais do que querer mudar o mundo, às vezes, que mundo, se eu tiver morto, velho, não tem mundo nenhum pra mim. Então, eu preciso fazer a manutenção da minha sobrevivência. E com isso, eu fui tirando o pé do acelerador um pouco. Então, eu não sinto falta de... Ah, de ser o cara que quebra tudo e berra, enxerindo a puta. Não, mano. Tô tranquila, tô tranquila. Ah, sim. E eu sei, muita gente, pô, vai falar, ah, mas eu não gosto dessa versão, mas é aquilo lá, mano. Eu tô relax demais pra não gostar, né? Pra não... Pra não importar. Então, é isso aí. A gente vai ficando velho, né, cara? É. Vai passando... É que eu só acho que a maconha, às vezes, ela me tira, tipo, a gana de fazer uma parada. Isso. Eu deixei de fazer muita coisa. Toda vez, lá no meu stream, como eu disse, o papo é aberto. Então, a gente fala sobre ganja. E aí, toda vez que alguém me pergunta, sempre tem algum maluco pra me perguntar, Coisa, eu nunca fumei, você acha que eu deveria? E a minha resposta sempre é, velho, se você não sentiu vontade até agora, e se você não sentia, eventualmente, nem entra nessa. Porque eu vejo, realmente, como um negócio, assim, como tomar um ansiolítico, como tomar um remédio, é pra quem precisa, na real. Como recriação, também é legal pra caralho. É, não precisa ser. Mas, como recriação, você se entenda no rolê que você tiver. Eu não vou nunca recomendar. Eu nunca vou recomendar fumo e maconha. É uma experiência pra cada um, entendeu? Mas ela tira um pouco dessa gana. Tipo assim, esse negócio, por exemplo, talvez eu tivesse escrito mais música, talvez eu tivesse feito mais quadros mais ousados, talvez eu tivesse em outra posição na minha carreira, se eu não tivesse ficado chapado. Mas eu sei o tanto que ajudou a minha saúde mental, mano. O bagulho me ajudou muito, mano. Eu tive momentos de picos, assim, de ansiedade, que nem quando eu fui apresentar evento e o caralho, que, velho, sair do evento, ainda tremendo, em choque, e fumar um baseado, é que, mano, é literalmente que nem uma véia faria pra tomar um Rivotril e tal. É só remédio pra mim, mano. Eu acabo tomando remédio em todos os rolês. Beleza. Mas entende que pra mim, mano, se eu tivesse que escolher, não, só vai fumar no rolê ou só vai fumar em casa? Em casa. Em casa. Pra mim é remédio o bagulho. Pra mim, no final das contas, eu sinto que a maconha tira um pouco dessa raiva, mas pra mim, o que ela me dá, mano, é uma parada, assim, tipo, é uma tranquilidade. Porque antes, eu sempre fui ansioso, assim, e, tipo, parecia que viver era algo difícil, no sentido que cada segundo, se eu não tô chapado, cada segundo é tão entediante, tá ligado? É, mas, porque tem muito da galera mais conservadora que fala, é, você não é remédio, você só quer ficar chapado. Primeiramente, sim, o problema é meu, tá ligado? Não tem literalmente nenhuma diferença do que, sei lá. Tu não gosta de ficar bêbado, filha da puta? Porra. Muito. Eu tava vendo a notícia ontem do casal universitário que tá sendo investigado pela Polícia Civil, que tá vindo no cupcake com maconha. Na moral, velho. O que que é? Pega o registro de alguém, tipo, é, o cara comeu um cupcake de maconha e acabou matando a mulher. Não, 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 é exatamente o contrário. Só se for porque o leite tava estragado, não vai ser por causa da maconha, tá ligado? É, exatamente. É foda. Eu tava vendo, eu sigo um professor da Unicamp, se não me engano. Porra, tu conversou com o Drauzio, caralho, sobre isso. Pois é. Na verdade, pica demais. Mas teve uma parada com o Drauzio, que é um aspecto da história da proibição que eu não conversei com ele, que eu fui descobrir por meio desse professor. Luiz, alguma coisa, desculpa. Luiz, ai, caralho, professor da Unicamp. Eu vi ele postando uns conteúdos aí, um tempo atrás, sobre a história da proibição e como ela tá diretamente relacionada à história dos escravos e, tipo assim, basicamente, a proibição da maconha tem um viés, tá ligado? Racista. Racistão pra caralho. Com certeza. E o Brasil teria sido o grande expoente da proibição da maconha. Você sabia dessa porra? Eu vi isso numa matéria de jornal desses prints antigos, tá ligado? Então, cabe referência bibliográfica, tem que dar uma pesquisada. Não acredita em mim, não. Mas eu li a parada de que teve, no começo do século XX ali, 1900 e bolinha, algum fórum internacional de combate às drogas. Eu não sei se era só as Américas, se era o mundo, sei lá. Era um fórum internacional. E foi o Brasil que chegou lá falando... Vocês já ouviram falar dessa tal de jamba, essa erva dos escravos aí, que os caras fumam e ficam loucos, não sei o quê? Saiu... Tem manchete de jornal, assim, a erva do diabo e aí foto de homens pretos, tipo, sabe? Ah, não sei o quê, sabe? Assim, o bagulho foi 100% tipo mais um bagulho, como tudo ao longo da história, sabe? Que nem você vê por aí sobre... O cara não conseguia nem crédito imobiliário pra construir uma casa. A proibição da maconha é mais um bagulho pra manter preto na rédea, porque os caras são racistas, mano. Tu não pode escrever na lei, preto tem que ser preso, mas você pode falar, ô, o que que o preto tá fazendo? Tá fumando maconha? O que que ele gosta? Vamos proibir! Eu sempre achei... Mano, eu já comentei esses bagulhos, não lembro se foi aqui, eu sempre tenho medo de me repetir, eu não sei se a gente falou sobre esse bagulho, mas assim, eu era corintiano, fanático, e acompanhava de perto, e ia pro estádio e tal, pegava o trem de Jundiaí pra ir ver o Corinthians. Então, era o único contexto onde eu me inseria, eu era moleque de condomínio, classe média, que eu estudei em escola pública a metade da minha vida e tal, nunca tive grana. Mas, quando eu tava com os corintianos, era um demográfico do qual eu não tava acostumado. E lá, participando, tipo, do Orkut, discutindo sobre corintias, onde eu ia como corintias, tinha um bagulho que eu achava problemático, esse bagulho de, é, esses corintianos, esses favelados, corintianos, esses bandidos, esses ladrão, que eu acho que outras torcidas populares também devem ver o Flamengo e tal. E aí, eu falo, mano, os caras só tão usando esse desculpa pra falar que não gosta de favelado, tá ligado? E aí, você pega o ódio que muitas, repara, os Reacinha, os Nando Moura da vida, o que que eles odeiam? É o funk, é o pagode. Não é coincidência, na minha opinião, tá bom? Eu tô problematizando isso aqui. É o bode expiatório que você encontra pra destilar o seu ódio de classe, eu não gosto de pobre, eu não gosto de periférico, tá ligado? Então, eu falo que eu não gosto do que eles gostam, tudo. Nada do que eles gostam presta. E ao longo da história foi assim, e até a própria ganja é assim também. Aí os caras falam, não, essa, é, sabe o, olha essa fita, eu tava esquecendo do maior detalhe, que é a prova final. É aquela hora que o cara levanta, fala isso na frente do meritíssimo e fala assim, sem mais para o momento, e aí todo mundo levanta e, ah, no tribunal. No começo da proibição da maconha no Brasil, a pena pra quem importava era maior do que pro traficante. Caralho. Isso daí você pode, faz o, cheque os fatos aí, você de casa. O cara, o traficante recebia uma punição, o cara pego com maconha, o usuário, era, sofreu uma maior. Caralho. Por quê? Porque o traficante era quem podia plantar, e quem tem terra não é preto, né, mano? Então os caras recebiam uma punição menor. Caralho. É foda, mano, o bagulho me deixa puto, porque é ao longo da história isso. E aí quando alguém tenta fazer um negocinho diferente, tipo, colocar um Superman preto e tal, é, mas não era assim, vai mudar pra quê? Bota os heróis dos caras, que herói, mano? Os caras nunca tiveram a chance de ter herói, aí quando, sabe, então, foi mal, eu fiquei... Não, tudo bem, cara. Esse vai ser o Pocas, tá, rapaziada? É só papo de progressista, vem comigo lá na bolha. wasa você, não? Ha, ha, ha!